A CIDADE NO BRASIL Antigamente, lá pra cima dessas terras tinha um escaba-mau. Naquela época, só vingava quem merecia muito viver. Capileira não tinha nada a perder. Perdi o meu melhor matador. Bota eu no lugar dele. Mas tá rindo de quê? Tá contratado. Quem nasceu pra matar... Tem que ter a cabeça sempre vazia. O que é que tu quer, menino? Soraya falou que ele é teu filho. O sertão é a terra seca, dura, cruel. Dá a mão. É teu. Cabeleira já tinha vendido a alma. Não posso mais ficar aqui, não? Quando a intenção não é boa... O Zói mostra. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL